A taça do mundo é nossa! Aqui na Rússia, o otimismo é a marca registrada do brasileiro. 4x1 Brasil. 2x1 para o Brasil. Um Neymar e outro Coutinho. Acertei o jogo passado e hoje vai ser de novo 2x0. O bicho vai pegar. E até quem não nasceu no Brasil, mas torce pela seleção, entra na onda do favoritismo. O advogado israelense Shlomo Perry é fã do futebol brasileiro e acompanha a seleção sempre que pode. Aqui em Moscou, ele também aposta na vitória, mas aproveita para dar um recado. Todo mundo é Neymar, mas ele tem sido um pouco infantil. Espero que nesse jogo ele se mostre mais maduro. A confiança em uma vitória da seleção brasileira hoje tem mexido com a carteira do brasileiro. Os torcedores que ainda não têm ingresso estão dispostos a investir uma pequena fortuna para garantir a entrada no jogo. Os ingressos que eram vendidos por 120 dólares podem custar agora mais de mil. O jogo de hoje a gente não tem ingresso ainda, estamos aqui procurando, obrigando. 3.900 mais ou menos. Só a emoção de estar assistindo o Brasil, então vale tudo. Mas se os ingressos estão caros, os conselhos aqui na Rússia são de graça. Não inventar, fazer o arroz com feijão e a gente ganha e passa para a próxima fase. Colocar o time para frente, já que não vai ter o Douglas Costa, colocar a Firmino junto com o Gabriel Jesus e colocar o time para cima da Sérvia, para hoje a gente vencer e convencer. No Brasil ou na Rússia, festa verde e amarela tem que ter samba. E também música sertaneja. Todo mundo entrou na dança e comemorou a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia. Se jogar igual jogou hoje, vai ganhar a Copa do Mundo. Estava todo mundo correndo em campo. Agora engrenou, Chitty gritou, Neymar jogou e agora vai. Vai ser difícil, mas a gente vai ganhar. Mas nem todo mundo se mostrou satisfeito com o desempenho da seleção, que aqui na festa russa virou questão diplomática. Eu achei que seria 4 a 0. Vocês ainda não deram o melhor, disse o sósia de 15 a 1. Nossos próximos adversários, os mexicanos se dizem prontos para o combate. Nós estamos preparados e quem vai ganhar entre Brasil e México vai ser campeão, fala esse torcedor mexicano. Agora resta saber se quem ri por último, ri mesmo o melhor. E no meio do caminho tinha o machismo. O Brasil está bastante chateado com esses rapazes, né? Você acha que... A gente acabou de falar do negócio, então acontece mesmo. Acontece. Isso é ser mulher no mundo. É, no mundo. Não é só no Brasil, gente. É no mundo mesmo. Cenas como estas não são raras aqui na Rússia durante a Copa do Mundo. O evento mal começou e já registra casos de homens de diferentes nacionalidades assediando mulheres. Torcedores brasileiros também protagonizaram um episódio de assédio em que debocham de uma torcedora estrangeira. É um absurdo mesmo esse machismo que a gente tem no Brasil. Hoje foi ao ar o site DesculpaRússia.com, com pedidos de perdão de milhares de homens e mulheres brasileiros indignados com as atitudes dos torcedores aqui na Rússia. A notícia correu o mundo e foi destaque na imprensa local, que meses atrás teve que lidar com uma série de denúncias de abusos e assédio de parlamentares contra jornalistas mulheres. Daria foi uma das vítimas e acompanhou com pesar o caso dos brasileiros. Esse foi um caso de humilhação e as pessoas que se comportam assim não têm dignidade. Eu acho importante que continuemos falando sobre isso, porque pode ajudar as mulheres russas e as brasileiras também, disse a jornalista.